Gente, o vídeo de hoje é sobre maquiagem. Olha meus olhos, vou ensinar vocês a esfumar o olho assim, bem patatá, que nem eu, entendeu? Oi lindos, tudo bem com vocês, né? Tudo ótimo que eu sei, não preciso nem responder. Eu sei que quando vocês abrem aí o YouTube de vocês, o celularzinho, o computador, sei lá, aí vem aqui lá, notificação, tem vídeo da Dominique Caterine. Vocês choram de alegria, né? O início dessa semana é o quê? Como ser Paquita da Xuxa aqui, ó. Oi! Não, é porque quando eu aprendi a fazer isso daqui, eu gostei tanto, gente, que aí virou uma mania minha, entendeu? Eu sempre quero virar Paquita sempre, eu fico pra sempre assim, Paquita sempre, entendeu? Sempre, pra sempre. O nosso vídeo é sobre peido, peidos, pum, fedidos, cheiros fedidos que saem de dentro do ser humano, flatulência. Eu aprendi lá em enfermagem que se fala flatulência. Gente, um fato verídico que acontece nas nossas vidas de peidos constantes do dia a dia é que tem peidos que você peida e nem sente, né? Aí de repente vem um cheiro de algum poto e você fala, opa, eu tô aqui sozinha. Quem foi que soltou essa flatulência aqui, hein? Também tem peidos que a gente peida, não reconhece o cheiro, né? Tá lá, não reconhece o cheiro e fala, opa, tá peidando aqui, colega? Tem o eira aqui, não? Então, tem variados... Meu Deus, tá virando um cocô aqui. Ai, vamos soltar. Tem variados estilos de peidos que a gente não consegue perceber. Mas também tem aqueles que, tipo, no primeiro encontro, você tá saindo a primeira vez com o seu namorado, com a sua namorada, e daí o que acontece? Você, né, tá com a barriga lá, carregada. A barriga tá carregada de gás, tá cheia de gás, você solta pelo mundo. O que acontece? Não pode peidar. Isso é lei dos encontros da vida de nozes. Não pode peidar. Não pode peidar. No primeiro encontro, não pode peidar. Então, você segura, segura, né? Aí você vai soltando devagar. Segura, solta o reto. Segura. E fica sentado bem firme, assim, bem firme. Entendeu? Até o cheiro ser absorvido pela cadeira. Isso dá certo? Não sei, não que eu faça. Não que eu faça. Tem aqueles estilos de peido. O primeiro que é o F, né? Peido F. Às vezes tem um que nem fede. Alguns que nem fede, né? Acho que o ar absorve rapidinho. Aí tem o peido já. E tem aquele peido já que é mais... Que parece que já tá vindo aquela diarreia frava junto, né? Que é mais ou menos assim, ó. E tem aqueles que eu sei que muitos aqui fazem, né? Que é aqueles embaixo do chuveiro que pe... Que fede, né? Que às vezes a gente nem percebe, né? Que fez. Tá lá embaixo do chuveiro, soltou um pum. Nossa! Você se mata, né? Sozinho. Morreu lá. Aí qual é a causa da morte? Ninguém sabe. Intoxicação do quê? Ninguém sabe. Mas você sabe que você morreu pela intoxicação do seu peido embaixo da água. Que fede pra caramba. Não que eu faça. Inteligência, né? Eu pesquisei aqui na pesquisa mundial dos peidos do mundo. Se é mundial, é do mundo, né? Entendeu? Então, qual é a dica aqui da mamãe? A dica da mamãe aqui. Foi o primeiro... Usem a tática do primeiro. Absorveu cadeira. Isso. Do... Isso mesmo. Isso aí. Tá bom. Não achem que você peidar embaixo da coberta lá e fica lá e... Ai, até o cheiro passar. Não vai passar. Na hora que você abrir, vai matar a multidão toda que estiver perto de você. Vai matar. Se você guardar lá o peito, ele vai o quê? Vai ficando mais forte. Vai ficando mais... Você vai se alimentando dele mesmo. Vai ficando forte. Aí na hora que você abre... A bomba atômica mais poderosa daquela que matou as pessoas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Se eu falei errado, me corrija. Então, assim, qual é a minha dica? Primeiro... Os três primeiros meses do namoro, guarda seu peito pra você. Guarda seu peito pra você. Vai peidar, você fala... Ai, amor, eu vou ali no banheiro. Foi. Solta tudo lá. Você esvazia lá a barriga cheia de gás que você guardou da pizza que vocês comeram. Lá no restaurante. E vai no banheiro e vai... Solta tudo. Nos primeiros meses, os três. Já quando completar o quarto, quinto, sexto mês, você vai soltando aqueles F só. Só os F, devagarzinho. Aí, quando completar um ano, filho... Nem, sabe? Nem falar que vai apetar já. Porque, ó... Quem não aguenta o seu peito no namoro, não vai aguentar seu ronco no vazamento. Saiu daqui, ó. Vou pra vocês. Especialmente aqui, ó... Meu público brasileiro, espanhol, americano, né? E chinês, tudo. Gente... Essas foram as minhas, né? O nosso falando nisso aqui, ó... Falando nisso desse peito. O Churga Day não vai sair na sexta-feira. Porque eu falando nisso, saiu, né? Então, aguardem aí... Cenas dos próximos capítulos. E um beijinho aqui, ó... Tchau!